Virgem, você tem que ter cautela, estude direito para não perder dinheiro. Eu estou te avisando. Você é visionário demais, mas acontece que esse mês não está bom para você. Seu estilo será apreciado, você vai se concentrar apenas no essencial para não perder dinheiro. Eu estou falando o correto. Cuidado. Para quem busca emprego, né? Você, sua identidade está em evidência muito criativa. Fazendo com que as pessoas gostem de você e provavelmente você terá seu emprego desejado. Se você quer mudar de emprego, não é a hora, tá? Mas para arrumar emprego está bem legal. Tenha uma estabilidade mais emocional melhor, tá? Esteja aberto e se sinta merecedor do emprego. Vida amorosa. Nesse mês você estará sensível. Mesmo assim, sorriso na boca, tá? Você vai se apaixonar por alguém que fará baixar sua guarda e perder a tua razão. Hum, será irresistível. Em que encontrar um amigo que tem um ouvido atencioso, pode se transformar. Sabe aquele cara que te ouve sempre? Pode virar amor. Pulo. Está casadinho, comprometidinho? Será uma fase que o seu relacionamento se fortalecerá com bom humor, alegria, viagens, passeios, abraços. Vai ser bom para o casal, vai ser muito bom. Muito carinho e muita ternura se você estiver casadinho. E a saúde, hein? Nesse mês a saúde vai estar um pouquinho delicada. Cuide da pele. Água, água, água. Sei lá, faça um peeling se precisar. É pousar, relaxar, para melhorar a sua vitalidade e vigor. Para manter o equilíbrio físico, mental e espiritual, faça coisas que gostam. Que goste, né? Para te trazer paz. Salmo 136. A cor é violeta. O banho do mês é alecrim para proteção e alegria, tá? Dia da semana, boa quarta-feira. Dia da semana, boa quarta-feira.